Jane, não é? É. Ei, Hefner. Oi. Olha, espero que possamos trabalhar juntos. O que acha? Claro. Ótimo. Esse é Patrick Jane, esse é Rick Tork. Oi. É um prazer. Olá. Ed Masterson. Olá. Oi. Ah, mas é claro. O nome da vítima é Marcos Kuzmenko. Foi atingido por alguma coisa muito pesada na lateral da cabeça. Sem sinais da arma do crime. Eu posso? Obrigado. O jardineiro achou o corpo quando chegou de manhã. O legista disse que foi por volta das onze. Não temos testemunhas. Jane? O que você acha? É. Os anos ensinam paciência. Quanto menor o tempo, maior a capacidade de esperança.